Eu tive um beijo nela E chamei pra passear A gente fomos no shopping Pra moda a gente lanchar Comi uns bicho estranhos Com tal de gergelim Até que tava gostoso Mas eu prefiro a Ipim Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um grande alho Nas casas variais Quanta gente Quanta gente Quanta alegria As minha felicidade É um grande alho Nas casas variais Pra viva Pa viva Chanha Chupetão Vamos lá Onde é que entra hein Esse tal shopping Sente É muito legalzinho Pra levar as namoradas E dar uns rolezinho Quando eu estou no trabalho Eu prefiro a hora De descer dos andames Pra pegar um cinema Pra pegar um cinema Chupetão Tão bem Tão bem Tão bem Eu vamo join Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um grande alho Nas casas variais Vem forte 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 Obrigado.